Olá, você que é seguidor do atual 5 anos compartilhando a verdade, a nossa equipe está no auditório da SUSAN, acompanhando a implementação pelo governo do estado e pela prefeitura da capital das medidas de enfrentamento da H1N1. Um comitê foi formado, Manaus já registrou óbitos dessa cena. Ok, então. Então, eu vou pedir para a nossa comunicação, tanto o estado do município, organizar, aí nós já falamos e passamos depois o pessoal técnico. Pode ser, então? Pode ser, não, sim. A nossa equipe agora vai se deslocar para a parte superior, a nossa equipe está indo para lá agora. Você está acompanhando com a gente essa informação e a princípio estava prevista que a coletiva ocorreria exatamente na mesa onde as autoridades estavam, mas, por sugestão de outros colegas, houve uma mudança. E aí, deixa eu botar o microfone. E aí, deixa eu botar o microfone. Os jornalistas já estão mobilizados. Ainda pouco foi colocada essa situação da preocupação das autoridades, tanto da capital quanto do interior. O vice-governador já está se aproximando agora. ele já está vindo nesse momento, que é o Carlos Almeida Filho, acompanhado do secretário de saúde. Nesse momento, ele já se encontra aqui, você já viu as imagens do secretário de saúde, Carlos Almeida Filho. Vamos fazer as manifestações mais gerais e deixar as questões específicas para os técnicos, pode ser? Tudo bem, tudo bem. Ótimo, então? Ótimo, então. Vamos falar sobre a negociação com o Ministério da Saúde, tá bom? Ok. Senhora, secretário... Senhora, secretário... Senhora, secretário... Senhora, secretário... Senhora, secretário... Senhora, secretário de saúde, Carlos Almeida. Senhora, secretário, já está tendo uma negociação com o Ministério da Saúde para tentar fazer com que a campanha realmente possa ser antecipada. Como é que está essa negociação? Sim, existe uma atuação de diversos entes, inclusive do governador Wilson Lima, em contato com o Ministro da Saúde, para que possa vir antecipada a campanha nacional. A campanha, ela é realizada sempre nos meses de abril, mas como há um aumento além do sazonal nos casos de H1N1, é necessário que haja uma antecipação o quanto antes. Tem havido um esforço para que haja uma antecipação dessa campanha já para o mês de março, possibilitando a imunização da população do estado do Amazonas. Qual a produção dessas vacinas já o Instituto Butantan está adiantando? Segundo as informações da nossa vigilância, tanto da vigilância sanitária, da vigilância saúde do estado do Amazonas e da vigilância nacional, a produção pelo Instituto Butantan se encontra em andamento e nós estamos aguardando informações sobre a antecipação. Ainda na data de hoje estão vindo técnicos do Ministério da Saúde para a compreensão da situação local e para a informação a respeito dessa possível antecipação. Secretário, a gente está enfrentando o que exatamente? É um surto? É uma epidemia? É um descontrole? Um aumento de casos? O que é? Segundo as informações da vigilância em saúde, essa ainda é a continuação da pandemia de 2009. Existe inclusive agora nas Américas a existência desse mesmo vírus, tanto nos Estados Unidos, quanto no Canadá, quanto no México. E como nós aqui na Amazônia estamos mais próximos do hemisfério norte do que no hemisfério sul, então a mesma cepa que foi acontecida nesses outros locais está aqui acontecendo. É por isso que a atuação do Ministério da Saúde neste caso é extremamente importante. Qual a recomendação do estado para a população? A recomendação de vigilância é muito clara. São tomar cuidados básicos, então higienizar sempre as mãos, higienizar sim com água mesmo e com álcool em gel e quando for espirrar evitar com que haja a contaminação de outras pessoas à volta. E a outra situação, em caso de aumento dos sintomas que possa implicar essa síndrome respiratória grave, como por exemplo febre alta, dor muscular ou mesmo outros demais sintomas que serão esclarecidos pelo pessoal técnico, se procure imediatamente a nossa rede de assistência. O município já está disponibilizando diversas UBS que já se encontram com antiviral para que possa combater os sintomas já nas primeiras 48 horas. Agora, ouviu o secretário também? O vice-governador continua respondendo ao jornalista. Eu não ouvi a pergunta, desculpem. Eu vou deixar essa pergunta mais específica para vigilância em saúde porque é necessário sem prever a confirmação dos casos e o laboratório central tem que fazer a adequada confirmação dos casos para fazer as comunicações. É por isso que na semana passada foram anunciados 4 e agora se anunciaram mais 5. Porque a cada medida em que há as mortes é necessário identificar se o vírus é essencial, se o vírus é HN1 ou qualquer outro vírus e se identificar quais são os respectivos quadros. Mas a vigilância HN1 explicará com mais detalhes para vocês. O interior do estado, o interior do estado preocupa também? Existem casos que aconteceram também no interior e a atuação da vigilância no sentido de que se faça monitoramento. Só que a vigilância já fez o contato com os secretários municipais através do COSEMS e está havendo uma integração da rede. Segundo a vigilância já houve a distribuição do antiviral para todos os municípios e nós estamos em monitoramento desses casos. Ok então? Chega agora o secretário de saúde, Marcelo Magaldi, que também responde aos jornalistas. A vacina contra HN1 não é da rotina normal. Isso é uma orientação do Ministério da Saúde. A vacina faz parte do calendário de campanha que no Brasil inteiro é realizada no mês de abril. Então, nesse caso em Manaus, como a gente apresentou um aumento agora em fevereiro, nós, o prefeito Arthur, já assinou a nossa base, o senador Plínio Valério, o senador Amara Vizzi, já estão em contato com o Ministério da Saúde para que a gente possa antecipar essa vacina e que, principalmente, que o Ministério da Saúde priorize a distribuição para o município de Manaus e para todo o estado do Amazonas. Portanto, não é uma vacina que ela conste normalmente na rotina diária das unidades de saúde. Isso era uma campanha ainda que é todo ano realizada pelo Ministério da Saúde. Mas foi necessário, então, aumentar o número de UBS que ofereciam esse antiviral, né? Na verdade, ao tomar conhecimento do aumento da circulação desse vírus, imediatamente a gente acionou... Vamos criar esse procedimento, essa metodologia. Vamos utilizar 23 unidades básicas de saúde de referência. O estado já disponibilizou 10 mil doses do medicamento Tamiflu. Esses medicamentos já estão sendo distribuídos agora pela manhã nessas 23 unidades. Essas 23 unidades já estão disponíveis no nosso site. Nós já divulgamos aí para a imprensa. Vocês têm o boletim aí e que serão de referência. Aqueles, a população, aqueles que estão sentindo que a gripe está agravando, com febre, com falta de ar, procurem uma dessas 23 unidades básicas de saúde que serão avaliadas pelo médico. Inclusive, o horário de atendimento será estendido nessas 23 unidades. Nós temos 10 unidades também que estão listadas aí em horário de atendimento, que atendem até as 21 horas também. Todas as 10 unidades farão parte dessas listas de 23, que são as unidades que serão referência para tratamento. Alguma região da capital preocupa a autoridade já? Todas as regiões a gente está priorizando. Nós temos as 23 unidades básicas de saúde espalhadas em todas as regiões. Distrito Norte, Distrito Sul, Distrito Leste, Oeste e Norte. Todos estão com unidades básicas de saúde de referência. Já há números atualizados dessas mortes? Já há números atualizados dessas mortes? A população tem que ficar preocupada com essa situação? A orientação é para que aqueles que... Uma gripe em geral... Existe uma parte da população que é mais suscetível. Crianças, idosos, grávidas, indígenas. Nesse em geral, a doença tende a agravar. A probabilidade maior nessa população é de agravar. Se caso... Uma gripe normalmente é uma pessoa que é forte, que sentiu uma gripe e não teve febre, não precisa ficar preocupado. Mas se sentiu febre, se sentiu dificuldade de respiração, falta de ar, aí sim tem que procurar uma unidade básica de saúde para que o médico avalie e aplique a medicação correta. Então, vamos deixar o pessoal técnico cuidar? Isso. Muito obrigado, gente. Agora virão os técnicos, conversarão também com os jornalistas. E nós lembramos que a situação preocupa as autoridades, deixa os responsáveis pela área da saúde bastante preocupados. Agora, quem vai falar com os repórteres é o pessoal da área técnica. Com eles a gente vai saber, inclusive, se o número de óbitos ou de possíveis infectados aumentou ou não. Rosemary Costa Pinto é uma das técnicas e a gente vai agora ouvir. Ela é epidemiologista. Doutora, queria que a senhora falasse sobre esses números, né? Números, né? Tanto de casos de H1N1 de óbitos e também da Sincinal, né? Sincicial. Sincicial. Então, gente, nós estamos tendo... A FS faz um monitoramento sistemático, faz um monitoramento sistemático de circulação de vírus durante o ano todo. Nós temos percebido o número de vírus gripais a partir do final de janeiro e aumento de demanda na rede de cerca de 50% de pacientes com síndromes gripais. Esses pacientes, alguns deles têm... 127 deles evoluíram com um quadro de gravidades que nós chamamos de síndrome respiratória aguda grave. Desses, nós confirmamos... ... ... nos Estados Unidos e no Canadá. Nós temos registrados até o momento 10 óbitos, dos quais 9 são pelo H1N1 e 1 pelo vírus sensicial respiratório. Antes de falar sobre o H1N1, eu quero chamar a atenção das mães, principalmente as mães que têm bebês muito pequenos, porque esses bebês são mais expostos ao vírus sensicial respiratório e eles evoluem com mais gravidade. Portanto, as mães precisam ser cuidadosas no sentido de evitar expor seus filhos a locais com aglomerados, muito aglomerados, shoppings, cinemas e locais onde concentram muitas pessoas, levando em conta que o vírus evolui com maior gravidade nesses bebês. Também é uma característica do vírus causar uma inflamação muito grande nos pequenos bronquíolos do pulmão, nas pequenas estruturas do pulmão. Portanto, as mães não devem demorar em buscar atenção médica caso seus filhos apresentem esses sinais típicos de gripe. Voltando para a questão do H1N1, é um vírus que exige precaução de todos nós. Precauções padrão. É muito fácil a gente não pegar gripe se nós tomarmos cuidado com as nossas mãos. A forma mais fácil de transmitir o vírus é através do contato com secreções do vírus. Então, ao tossir, ao espirrar, uma pessoa que está gripada, se ela apõe a mão sobre a boca e o nariz, ela vai pegar outras superfícies, maçanetas, telefones celulares, outras superfícies e contaminar essas superfícies. O vírus pode ficar até oito horas no ambiente. E isso pode fazer com que uma pessoa suscetível, ao pegar nesses locais contaminados, se contamine também. Então, é fundamental que nós tenhamos bons hábitos de higiene. A lavagem frequente das mãos, o uso de álcool gel, evitar aglomerados, evitar tossir ou espirrar nas mãos, usar sempre, se vocês permitirem, usar sempre o antebraço para tossir e espirrar, que com isso a gente evita espalhar o vírus. Eu queria que a senhora explicasse um pouquinho, porque houve um aumento, né? Eu queria que a senhora explicasse um pouco de como é que é esse acompanhamento para confirmação desses casos realmente de H1N1 ou então do outro vírus, que também é bem parecido. Então, todos os casos graves, todos os casos que a gente chama de síndrome respiratória aguda grave, eles são notificados para a FVS e o Laboratório Central de Saúde Pública faz a coleta do material e faz o diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é pronto, ele não demora, o que orienta na conduta, muitas vezes na conduta do tratamento. Se bem que existe um antiviral que é um antiviral eficiente no controle, todas as unidades de saúde estão abastecidas e os médicos, ao fazerem o atendimento, se eles identificam que o paciente encontra-se dentro da definição de caso possível de H1N1, eles já entram de imediato com o tratamento. Quanto antes esse tratamento for feito, mais rapidamente o paciente se restabelece e evita também evoluir para as formas graves. Foi por conta do atendimento, as pessoas procuraram um atendimento muito tardio? Olha, pelo menos cinco das primeiras mortes, cinco não, desculpa, quatro das primeiras mortes, o atendimento foi muito tardio. As pessoas demoraram a chegar até a rede de saúde e nós temos casos de pessoas que iniciaram o tratamento com o antiviral com 10 dias, com 15 dias depois do início de sintomas. E isso certamente agravou o quadro delas. O que chama a atenção também é que desses 10 óbitos, apenas um não tinha outras doenças de base. Essas pessoas que foram a óbito, normalmente elas tinham neuropatias, elas tinham hipertensão, diabetes, elas tinham imunodeficiência e isso contribui. Portanto, nós chamamos a atenção para as pessoas que têm essas doenças de base, para que caso elas venham a apresentar sintomas de gripe, que elas procurem a rede de saúde. Em relação aos grupos, a senhora falou muito sobre as crianças e os cuidados. Há outros grupos de risco? Sim, os idosos são grupos de risco. Como eu já falei, as pessoas que têm asma, as pessoas que têm alguma pneumopatia, alguma doença de pulmão, as pessoas que têm alguma síndrome que afeta as defesas, como, por exemplo, síndromes neurológicas, os hipertensos, os diabéticos, todos esses, é necessário ter um cuidado especial com eles, no sentido de que, ficando gripados, procurem assistência médica. É importante ressaltar também que nem toda gripe significa que a pessoa está com H1N1. Este é o período sazonal de gripe. E nós temos realmente um aumento de atendimentos por gripe. Mas a única pessoa que vai saber afirmar se é um caso grave ou não, se é um caso que precisa tomar o antiviral ou não, é o médico. Mas a população tem avisado no passado, inclusive, que levava para determinados locais médicos e vinha com aquela básica resposta. Ah, isso é só um resfriado. A classe médica está preparada hoje com informações para diferenciar isso? A FVS já emitiu três notas técnicas sobre o assunto. Nós já fizemos capacitação para a rede de urgência e emergência da SUSAN, para a rede privada, para as cooperativas médicas. A semana passada toda foi de reuniões com esses profissionais, pela manhã e à tarde. Adicionalmente, a FVS está indo às grandes unidades e conversando pessoalmente com os profissionais que estão lá de plantão para alertar sobre sinais e sintomas e para sensibilizar a respeito das notas técnicas. Inclusive no interior do estado? No interior do estado. Nos locais que nós temos notificação de casos, que são Manacapuru, Itacoatiara e Parintins, hoje as equipes da FVS estão se deslocando para fazer esse trabalho de vigilância, prevenção e educação. Diretora, minha última pergunta. Com relação à pandemia, que começou em 2009, como é que vocês estão comparando com o que está acontecendo hoje? Está sendo pior? Como é que vocês estão avaliando isso? Não, não está sendo pior. A pandemia foi a pandemia. Toda a população estava suscetível. Agora, o que está acontecendo? Nós temos um... Vocês bem sabem que nós temos um período chuvoso muito intenso, diferente do período dos últimos anos. Nós temos, agora, coincidentemente com os surtos, nós temos aglomeração de pessoas, principalmente nas festas carnavalescas. Nós temos também a questão de que o vírus pandêmico voltou a circular com intensidade. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado inteiro, nós tivemos quatro casos de síndrome respiratória aguda grave por H1N1. Então, só tivemos quatro casos e nenhum óbito. Nos últimos anos, esse vírus não circulou no estado. E agora ele está circulando com uma intensidade bem acima da esperada. Em função disso, todas essas providências estão sendo tomadas. Inclusive, a formação de um grupo técnico é ampliado com apoio do Ministério da Saúde, no sentido de nós darmos subsídios para as áreas médicas, para as instituições de saúde, controlarem mais rapidamente essa situação. Agora, a população precisa realmente fazer a sua parte. Mas não pode chamar de surto, não, né? Podemos chamar de surto? Pode chamar de surto? Podemos chamar de surto, porque se eu tive quatro casos no ano passado e agora eu estou com todos esses casos, 27 casos confirmados, então eu já posso dizer que isso é um surto. Mas é necessário que a população tome os seus cuidados, né? Lavagem constante das mãos, uso de álcool gel, evitar aglomerações, evitar se expor às intempéries e, principalmente, muito, muito cuidado com pessoas que estejam gripadas. Você, seguidor do atual, tem acompanhado conosco aqui no auditório da Suzane, as informações referentes à preocupação do governo e da prefeitura para com esse surto da H1NU. A gente falou no início que quatro pessoas tinham morrido, mas esse número já aumentou para nove, dez pessoas. E essa informação você terá com destaque também no site do Amazonas Atual. Cinco anos, compartilhe.